Entre os projetos da administração do prefeito Tchonara, também foi muito cobrada a implantação de uma antena de telefonia na Vila Elândia Três Barras. O representante do município explica como está o projeto. Outro sonho a ser realizado, havia uma antena no bairro das Três Barras com muita polêmica e a associação do bairro das Três Barras, entre associação, executivo, os vereadores juntos, estão alugando a parceria com o proprietário de Alpinópolis. Agora é realidade, colocamos a antena, ela está pronta nas Três Barras, estamos só aguardando para poder passar a utilizar a antena, que foi ganhada também em parceria com o deputado estadual, Dalmo Ribeiro. O Paulão tem nos ajudado muito com essa antena, é um sonho do pôr das Três Barras. Máquinas novas adquiridas com a parceria Câmara e Prefeitura de Câmara do Rio Claro. Hoje é com orgulho que a gente fala sobre esses dois milhões. Já falei várias vezes, a Câmara me ajudou muito, oito vereadores aprovou o projeto, teve muita burocracia, mas hoje as máquinas estão em Câmara do Rio Claro e já vai começar a operar esse final de semana nas estradas rurais. Após dez anos paralisado, o retorno do abatedouro municipal. Outro sonho que há dez anos estava parado, os açougueiros, a população de Câmara do Rio Claro, nós todos estávamos penalizando a levada do gado para a cidade de Passos, trazida da carne, às vezes condenando animais do pessoal dos açougueiros de Câmara do Rio Claro. Dez anos depois, tudo foi feito, tudo foi legalizado e está aí operando em Câmara do Rio Claro. Essa semana já bateu 22 animais. Recebi vários parabéns dos açougueiros, inclusive do Zé Alves, que me cercou na rua para dar os parabéns para mim da reabertura do abatedouro. O sucesso do Carnaval 2018 promovido pela Prefeitura. A retomada do Carnaval 2018, com todas as dificuldades que a gente tinha em 2017, guardamos o valor mais ou menos de 500 mil, foi feito um mega Carnaval, com a ajuda só de carmelitanos. A gente fez o que pôde, um ótimo Carnaval. Hoje, nós já estamos trabalhando para o Carnaval de 2019. Se não é a dívida do governo, do Estado, com o município, a gente teria condições de estar fazendo o mesmo Carnaval, no mesmo nível para a população de Carmo do Rio Claro 2019. Mas estamos fazendo uma licitação para ver se vem algum empresário, uma parceria, devido à situação financeira do Estado com o município. E, por fim, Tchau Nara agradece a parceria com a comunidade e deixa uma mensagem positiva para todos os carmelitanos. Gostaria, primeiro, agradecer a Deus, eu, Tchau Nara, Iuber Moura, todos, a equipe de Prefeitura, Doma Xerifado, que envolve o funcionário público, a nossa administração. Gostaria, primeiro, de agradecer a paciência do povo carmelitano. Cada caso é um caso, cada coisa na sua hora certa. A gente enfrentou muitas dificuldades, hoje a gente está colhendo muitos frutos. Temos uma relação de obras, de empreendimentos, de a limpeza da cidade, a pintura da cidade, que gastou anos, mas hoje é uma realidade. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer a população de Carmo do Rio Claro, que soube esperar tudo para acontecer na hora certa. Quero desejar a todos os carmelitanos um feliz Natal, um feliz Ano Novo, para que, em 2019, tanto a população de Carmo do Rio Claro, quanto a gestão de Tchau Nara e Iuber Moura, só podemos colher frutos, e uns frutos melhores para 2019 e para 2020, se Deus quiser. A TV Onda Sul, com seu trabalho imparcial, estará acompanhando o desfecho de todas essas obras e trazendo para o telespectador, em 2019, a informação em tempo real, sempre com o intuito de auxiliar no crescimento de Carmo do Rio Claro.